Música Meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão ficar enlouquecidas Eu vim aqui mostrar os produtos de cabelo que eu recebi da Marcai Like E assim gente, eu vou testar tudo pra vocês Mas eu vim aqui hoje deixar vocês só curiosos, loucas pra testar esses produtos E também pra saber minha opinião sobre eles Porque eu sei que vocês amam que eu trago resenha de produto de cabelo Então bora lá abrir essa caixa aqui e vamos começar a mostrar tudo que eu recebi Bom, eu vou começar pela cartinha que eu recebi, linda, maravilhosa Eles são muito fofos Olá Pablini, tudo bem? A iLike Profissional é uma marca totalmente inovadora Que vem ganhando o seu lugar no mercado a cada dia por seus resultados maravilhosos e duradouros Todos os ativos compostos em nossos produtos são escolhidos a dedo E rigorosamente testados para satisfazer os profissionais mais exigentes O que é muito importante ressaltar é que nenhum de nossos produtos é testado em animais Um grande abraço e com muito carinho a iLike Profissional A iLike, muito obrigada pelos produtinhos, eu vou testar todos com muito carinho Vamos lá gente, para tudo Olha essa aqui Biotônico capilar Gente, olha isso Esse shampoo Ele estimula o crescimento natural dos fios Reduz a queda capilar Nutrição intensa Nutrição e hidritação intensa E fibra capilar recuperada Recomendado para todos os tipos de cabelo Gente, que babado Vamos ler aqui O iLike shampoo biotônico capilar é um shampoo super hidratante indicado para todos os tipos de cabelos Que promove crescimento capilar acelerado Tudo que a gente precisa Nutrição intensa Fortificação da fibra dos fios e brilho E brilho intenso ao mesmo tempo que evita a queda capilar Gente, eu estou com muita queda Será que vai resolver? Ai, eu queria cheirar Vou abrir aqui para cheirar Gente, eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo Para vocês conhecerem todos os produtos da marca E não esquece de se inscrever aqui no canal Deixa eu tentar abrir aqui Para conferir todas as resenhas dos produtos, tá? Já quero testar agora Aquelas loucas que já querem testar na hora Já querem lavar o cabelo Acabei de escovar o cabelo Vamos ver o cheiro, né? Ai, que delícia Deixa eu ver se eu traço Ai Que delícia, gente Ai, eu quero testar Obrigada e like Estou muito feliz Vamos ver aqui Ah, eles mandaram também uma máscara Que é a Biotônico Capilar Que é da mesma linha do shampoo Ela tem 250g Também estimula o crescimento Nutrição e hidratação intensa Ai, tem o mesmo cheiro do shampoo Maravilhosa E ó, parece ser Parece não, é bem resistente Ai, que delícia Gente, eu vou me acabar Vamos ver o que mais Rosinha Desvolumante Antifreeze, antivolume Nutrição maciez Brilho intenso E sedosidade Uma máscara desvolumante Gente, nunca tinha visto esse nome, mas Então vamos lá aqui Ler um pouquinho sobre ela Ai, like profissional Máscara desvolumante É um tratamento indicado Para todos os tipos de cabelo Que promove redução de volume Fim do frizz Nutrição intensa Hidratação Brilho maciez E sedosidade Gente, ela é uma máscara De ação rápida Cinco minutinhos Já Tá ótimo Ai, que delícia Olha, gente Nossa, muito gostoso Muito bom Muito bom Vamos ver essa aqui Máscara resgate Reparação imediata Dos fios Nutrição e hidratação Completa Brilho E maciez Gente Quanto produto bom Ai, like máscara resgate É uma máscara de tratamento intenso E imediato Indicada especialmente Para cabelos danificados Frágeis e quebradiços A máscara resgate Promove recuperação E reconstrução completa Da fibra capilar Tornando os fios Mais saudáveis Hidratados Brilhantes E resistentes A quebra e queda Gente Ai, ela é de efeito teia Gente Quero testar Também é de ação rápida Olha E tá escrito aqui, ó Gente, eu não enxergo Isso em óculos Aqui, ó Tá escrito bem pequenininho De efeito teia Ai Ai, que cheirosa Muito cheirosa E ela é branquinha Ai, quero testar Só quero testar aqui no vídeo Essa aqui vem Quantos Vem 50 gramas também Ai, gente Quero testar todas Ai, que cheirosa E por último Ai, eu tava louca Pra testar essa máscara Louca, gente Louca Olha que linda Vocês são daquelas Que compram creme Pela embalagem Eu sou assim Olha que coisa mais linda Essa embalagem E essa aqui chama Fios de Ouro Máscara super hidratante Vamos ler Máscara hidratante Para todos os tipos de cabelo A máscara de hidratação ouro Nutre, restaura E hidrata os fios De maneira profunda Além disso Ela ajuda a controlar O volume e o frizz Ação brilho 3D Um composto que leva Creatina Para recuperar A estrutura do cabelo Que sofreu danos Tem óleo de argã Para nutrir Dar brilho E controlar o frizz Ácido e alurônico Com alto poder de hidratação E partículas de ouro Que garante um brilho Espetacular e tridimensional Ai, gente Que top Ai, gente Olha, ela é amarela Olha que linda Amarela não, né Ela é cor de ouro Gente, eu quero testar Nossa, e é muito cheirosa Ai, muito obrigada, gente Muito obrigada, Elay Muito obrigada mesmo Aqui ó, mostra a linha deles De produtos E eles tem produtos de progressiva Botox Fios de ouro Que é isso que eu mostrei para vocês Para caixas poderosos Anabolizante capilar SOS anti-emborrachamento Nossa, que top Resgate Queratina brasileira E Perfect Blonde Para as loiras E eu vou deixar linkado aqui Aqui tem o site deles E o Facebook Vou deixar linkado tudo aqui Para vocês Deixa eu falar um pouquinho Sobre a empresa Para vocês conhecerem mais A E-Like Profissional É uma empresa que alia Alta tecnologia e qualidade de ponta Sempre buscando a satisfação Dos profissionais mais exigentes E também dos clientes Que desejam ter um resultado De salão em casa Que é o que a gente gosta, né A gente faz hidratação em casa A gente quer ter resultado De salão em casa Todos os produtos da linha São minuciosamente testados E nossas fórmulas Contém ativos selecionados A dedo Por profissionais renomados Para promover um resultado Incrível e duradouro Em todos os tipos de cabelo A nossa missão É surpreender sempre Oferecendo tratamentos De qualidade Com preço acessível Que a gente ama, né gente Preço acessível Você vai amar os produtos Da E-Like, gente Tenho certeza que eu vou amar E eu Meu, produto Primeiro produto Cartãozinho O primeiro produto Que eu vou testar Com certeza Vai ser esse aqui, ó Biotônico capilar Eu já vou começar a usar Ele hoje Diariamente E ó Esse shampoo é de 500ml Deve durar muito Gente, já quero usar Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo de recebidos Recebidos da E-Like Se você gosta Desse tipo de vídeo Não esquece de deixar Muitos likes De comentar Compartilhar E se inscreva aqui No canal Para ficarem ligados Em todas as novidades Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau